Meus amigos e amigas, hoje estamos realizando o ProvaMoral para avaliar o nível de aprendizado dos nossos alunos aqui no primeiro PDG do Cliente, na fase 1, onde estudamos muito sobre liderança e gestão. Então nós vamos relembrar aqui os tempos da velha escola, né? Eu me lembro que você era chamado para frente para falar para a turma sobre um determinado assunto e isso gerava muito desconforto, principalmente nos mais tímidos como eu, que ficava noites e noites estudando o que ia falar e na hora dava um branco, não conseguia falar. A turma ria e você ficava mais tímido e a professora, o professor ficava com muita pena e terminava dando aquela notinha especial para você passar. Mas isso gerou também muito desenvolvimento e hoje aqui eu estou falando com a maior tranquilidade, graças provavelmente a esses primeiros momentos que eram grande valia, porque você forçava também o aprendizado dos alunos no estudo de casa e tudo mais. Então hoje é o nosso provão e nós vamos compartilhar com vocês aqui como é que foi o resultado disso tudo. Nunca podemos esquecer que o objetivo do nosso PDG é desenvolver as competências de gerência e liderança nos comandantes aqui da empresa para a busca de um clima organizacional positivo e resultados crescentes e sustentáveis. Todo o nosso trabalho é feito com esse objetivo, desenvolver e trazer resultados crescentes e sustentáveis para todos. O primeiro aluno a ser indagado sobre o entendimento dessa figura deu simplesmente um show. Ele disse o seguinte, é impressionante como a gente toca o negócio de uma forma muitas vezes amadora, sem levar em consideração essas técnicas que estamos aqui tendo a oportunidade de estudar e que são utilizadas pelas organizações com maior sucesso, com maior excelência, com maior qualidade. Portanto ele disse o seguinte, vejo que a composição desses fatores é que impulsiona uma organização a obter a excelência e a qualidade, sobretudo no foco no planejamento estratégico, nas pessoas, nos processos, na liderança, sempre focando os clientes e os stakeholders. Então o que ele disse é o seguinte, gente, ninguém consegue obter resultados de grande importância, de grande valor, sem ter essa composição realizada. Então parabéns para o aluno aqui que deu um show. O segundo aluno a ser indagado sobre essa figura falou de como é importante o planejamento para a busca da produtividade e evitar se perder recursos. E ele disse o seguinte, olha gente, infelizmente o nosso cenário nas organizações ainda é muito de fazer acontecer no dia a dia, no corre-corre, sem parar para pensar. E ele disse o seguinte, fiquei muito bem impressionado que a minha organização tenha uma visão do futuro, que queira se expandir, que queira crescer. E gostei muito da questão dos valores, esses valores precisam ser disseminados entre todos. Além dos diferenciais, da missão, de saber que tem uma organização, que tem um cronograma, que tem um calendário, que tem os projetos que estão em andamento. O aluno que falou sobre isso, ele se pautou na comparação entre a qualidade e a excelência. Foi lá na época da Grécia Antiga para dizer que ficou muito feliz em saber que já existia essa preocupação com a excelência 500 anos antes de Cristo. Foi muito legal. Ele disse que dessas definições contemporâneas, o que mais chama a atenção nele é essa preocupação da gente ouvir primeiro o cliente antes de oferecer os produtos e serviços a partir das necessidades desses clientes. E enfocou também muito a importância desse conjunto de clientes, processos e pessoas com a preocupação de se buscar o zero erro. Para o aluno indagado sobre a figura do sincronismo, ele disse que a integração entre o que ele chamou de atores é de grande importância para a obtenção dos resultados, para o sucesso das organizações e para a felicidade de todos. Então ele disse que é impossível que não haja conectividade entre processos e tecnologias, entre tecnologias e pessoas, entre estratégias e tecnologias. Então tudo tem... é o famoso... até brincou, tamo junto. Gente, o aluno que foi indagado sobre essa figura aqui fez uma abordagem muito interessante sobre a sua experiência prática. Ele disse que faz tudo no feeling, né? Sentimento, iniciativas, iniciativas como essa, jamais fazendo tudo por feeling, sentimentos e iniciativas, jamais pensando na técnica. Ele ficou muito impressionado com o POIN, né? Planejar, organizar, implementar através das pessoas e monitorar. O papel é decisivo na função gerencial. E ele disse que está lutando muito para implementar esse ensinamento, sobretudo quanto a melhorar o seu processo de comunicação para fortalecer a sua liderança sobre a equipe que ele trabalha, que ele comanda. Então ele falou muito dessa diferença entre o gerente e o líder, né? Que o líder inspira as pessoas, desenvolve, tem que ter essa preocupação de ser um professor, de reconhecer também, de amar no bom sentido, sem paternalismo. Então foi uma apresentação muito boa desse aluno porque ele trouxe para a prática, né? Ele disse que estava fazendo as coisas muito de uma forma amadora e que a partir desses ensinamentos ele está muito mais atento. Então foi muito bacana. O próximo aluno a ser indagado, ele falou sobre esses fundamentos, essa base de sustentação da gestão, que é autoridade, poder e liderança. Ele disse o seguinte, eu até reconheço que eu tenho autoridade, mas eu achava que o poder era autoridade quando são coisas diferentes. E liderança era muito empírica, sem muita preocupação com comunicação principalmente. Foi muito bacana também esse depoimento aqui e a gente reconhece que a base de sustentação da gestão e da liderança passa por isso, né? Por autoridade, por poder e levar alguém a aderir uma causa. Ele também comentou de grandes líderes como o Abraham Lincoln, que dizia que a maior habilidade de um líder é desenvolver qualidade extraordinária em pessoas comuns. E também do Jack Welch, que foi o grande transformador da GE para os tempos atuais, em que ele dizia que antes de se tornar um líder, o sucesso se aceita ao próprio crescimento. Quando você se torna um líder, o sucesso depende do crescimento dos outros. O aluno que falou sobre os estilos de liderança, sobre os estilos de liderança, disse que só acreditava na existência de um estilo de comando, o mandão. Ou seja, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E disse que existem os dois estilos, né? O estilo mais diretivo e também o estilo de apoio. Acho que é quase que impossível você obter a qualidade e a excelência sem um estilo de apoio. E aí explicou, né? Que uma coisa é você estar sempre dando, definindo, faz isso, faz isso, faz aquilo e tal. Outra coisa é você buscar a inspiração das pessoas. Muito boa a abordagem também desse aluno. Querendo apenas só dizer que isso não foi assim tão rápido, né? Teve toda aquela encenação, relaxamento antes de falar e tal. E muitas vezes até o aluno falou de outras coisas. Quando nós fomos abordar esse tema aqui, o aluno também deu um show de bola. Ele disse que sabia da complexidade do ser humano, mas não tinha ideia desses estudos científicos sobre o tema. Ficou muito admirado com a questão dos instintos primitivos e o estado de inconsciência. Disse que refletiu muito sobre o cérebro, a importância do cérebro, das funções do ego e do superego. Deles, né? Do ego e do superego como controladores naturais dos instintos primitivos. E que levam a pessoa a buscar o estado de consciência. E comentou até sobre Platão também, sobre a história do Platão achar que o ser humano estava dentro da caverna. E quando ele via a luz do sol, ele se desenvolvia e crescia e tal. E disse também que ficou muito assim admirado com a questão da formação da personalidade até os sete anos. Segundo o Sigmund Freud. E disse também que um estudo como esse nos faz refletir sobre a importância da educação e da cultura para a formação melhor de uma nação, de um povo, dos trabalhadores, de uma comunidade. Enfim, a abordar esse tema enfocou a importância que todos têm o jeito de ser, os seus temperamentos. Mas que apenas um ou outro são predominantes nos comportamentos dos humanos. E como isso se adequa às funções. Ele, logo em seguida, falou de uma profunda reflexão, dizendo que se achou mais dominante. E que está trabalhando isso para redução dos impactos em todos os sentidos. Na empresa, na família e entre os amigos. Esse aluno disse ter sido fantástico estudar sobre as potencialidades e a composição dos seres humanos. Porque isso tudo nos leva ao sucesso como pessoa e como profissional. Independente da questão financeira. Disse que fez um mapeamento dos seus quatro feeds. E concluiu por uma bela diversidade. Sendo um voltado para atividades mais nacionalidade. Outro para desenhos. Outro da música. E finalmente a menina. Com traços muito relevantes de inteligência emocional. Sempre se autoanalisa e se coloca no lugar dos outros. Foi bacana demais. Quem abordou esse tema ficou marcada a questão da energia senoidal. A alma, né? A alma das pessoas. E como é importante nos focarmos nas emoções positivas. Se queremos um mundo melhor. Falou da experiência com o familiar que teve depressão. Mas que felizmente se curou através de terapias e utilização de medicamentos. Assistidos por um médico especializado. Hoje uma vida normal e focado nas estações positivas. Embora sabendo que nós, seres humanos, estamos sujeitos a chuvas e trovoadas. Mas isso é essa preocupação da gente ter abordado isso. E também de como se obter as emoções positivas. Com os cuidados com o corpo, com a mente. E também falou um pouco sobre a espiritualidade. Que não é a mesma coisa que religiosidade. Há muitas pessoas religiosas que não são espiritualizadas. O aluno indagado sobre esta figura. Disse que quando algum desses fatores não são bem trabalhados. Certamente afetam as atitudes. E as atitudes podem ser positivas ou negativas. Afetam o sucesso ou fracasso de uma pessoa. Ou de uma liderança. Enfatizou a importância das competências. Que é o somatório das habilidades, comportamentos e das emoções. Mais os conhecimentos. O aluno que abordou esse tema. Falou da importância de ser automotivado. Encontrar as forças internas que impulsionam a motivação. Aí falou dos estudos a seguir. Do Maslow e do Hesberg. Afirmando que os dois são importantes de uma maneira geral. Mas que ele acredita mais na diversidade do Hesberg. E também comentou muito, bem objetiva. Que é da verdade desses pontos. Que o ser humano gosta de ser desafiado. Gosta de realizar. Enfim, de tudo que a gente está mostrando aí. Mas também que gosta de ser reconhecido. Recompensado. E sobretudo bem liderado. Agora falando sobre comunicação. O aluno enfatizou a importância do quadrante verdade e amor. No processo de liderança de pessoas e de comunicação. Ele enfatizou também a lógica do pensar, planejar e adiar. Todo o processo de comunicação. Sem improviso. Ou seja, o improviso pode ser uma arte perigosa para quem lidera pessoa. Então foi muito bom também aqui o enfoque desse aluno. Mostrando os componentes básicos da comunicação. Verdade, mentira, amor e desamor. E também falou sobre ele mesmo. Falou que era uma pessoa tímida. E que isso dificultava o processo de comunicação. Mas encontra-se trabalhando no sentido de se desenvolver. E aí foi muito legal. Porque ele fez uma boa apresentação. Sobre essa história da comunicação. E eu não sei se ele é tão tímido assim. Porque o pessoal gostou muito. Ele também falou sobre a técnica do sanduíche. Que você fala primeiro das coisas positivas da outra pessoa que você está se comunicando. Depois é que você fala das áreas que são de desenvolvimento. Das coisas, dos pontos negativos. Falando linguajar popular. Mas tendo sempre a preocupação de evitar subjetividade. De trabalhar com fatos. E disse que não acredita nisso. Que é uma ferramenta suicida e tal. Foi muito legal a apresentação desse aluno. Porque ele se mostrou... Ele se disse tímido. Mas ele fez um... Eu não sei se ele se preparou. Porque ele deu um show de bola. E finalmente, gente. Nós conversamos sobre... Nós conversamos sobre a liderança situacional. O aluno disse que jamais havia imaginado. Que isso poderia ser um fato decisivo. Para melhorar a liderança dele. E o domínio da equipe. Que tratava todo mundo no mesmo quadrante. Ou era quadrante 1 ou quadrante 3. Então, às vezes, o cara já chegava já no quadrante 4. E que isso ele tem absoluta certeza agora. Que é prejudicial. O processo de motivação. E que as pessoas se envolvam e se engajem. Falou também da questão da maturidade. Quer dizer, cada pessoa tem o seu estado de maturidade. Mesmo uma pessoa com mais experiência. Pode ter um processo de maturidade baixo. E precisa passar pelos quadrantes. E disse que não acredita jamais no estilo 4 porrada. O aluno que falou sobre PSP. Processo para a Solução de Problemas. Disse que está levando ele a tratar os problemas de uma forma técnica. E com poucas emoções. Embora elas façam parte do dia a dia. Ele disse que o brainstorming foi uma das coisas mais brilhantes que ele aprendeu. E ele acredita que essa coisa da censura. Leva as pessoas a perder a criatividade. Então, o processo de deixar as pessoas falarem sobre as soluções sem censura. É uma dádiva divina. Falou um pouco da qualidade. Que essas são ferramentas da qualidade. E disse que ficou muito satisfeito com o trabalho que a gente fez. De identificação de um problema. E das causas e subcausas. E também das soluções que nós já trabalhamos. Eu pedi ao grupo para que fizesse uma reflexão das figuras. E aí todo mundo falou da importância do gestor ter equilíbrio. Que o gestor é um marabalista e tal. Nós falamos sobre as ações geradas pelo próprio grupo para desenvolver o processo de gestão e liderança na empresa. Então, estão eles aqui. E é muito bacana você ver que as pessoas estão se movimentando. O dia a dia operacional, ele é terrível. Ele consome muito tempo. A gente muitas vezes não tem tempo para pensar, para se desenvolver, para pensar nessas coisas. Mas eu sinto que aqui o grupo tem uma avaliação muito positiva dessa primeira fase. E agora vamos partir para a fase 2. Nós vamos falar mais de coisas técnicas. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse encontro. Que estimule vocês a participar dos demais encontros. Que estimule vocês a fazerem os nossos cursos. Que estimule vocês a frequentarem o nosso canal Educação e Prosperidade. Que vai crescer. Porque a nossa intenção é muito bem intencionada. É tudo compartilhado com todo mundo. Nós ganhamos não dos nossos compartilhamentos. Mas sim do nosso trabalho que realizamos junto às empresas. E aí, qualquer contato conosco, e-mail fabian.fmabr.com Visite o meu site para vocês conhecerem o que nós prestamos de serviço para as empresas. Basicamente, são três coisas. São os cursos que a gente oferece. É o nosso trabalho de assessoria na gestão dos processos críticos. Organizar os processos críticos. E o coach do empreendedor. Que é ajudar o empreendedor a se desenvolver. O nosso Instagram, que também está começando. Porque sou um aluno da rede social Instagram. Estou entrando, formando os meus seguidores. Estou estudando sobre isso. O WhatsApp, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer bate-papo. Pode entrar no meu WhatsApp, se identificar. E será um prazer enorme trocar ideias com vocês. O canal Educação e Prosperidade está aqui. Conforme vocês estão vendo, eu não estou atrasado no tempo. Bom, meus amigos e amigas, um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.